O primeiro contato, vocês foram por quê? Música, como é que é? Foi por música, a gente conheceu ela... Vocês tinham muito a ver, né? É, e a gente viu a música Minha Herança, que ela compôs com 15 anos, né? É, com o João Neto e Frederico. E já tinha aquele bafafá, onde a gente estava no spa, ela chegou lá... Que é uma música do João Neto e Frederico, né? Ai, que saudade. Que saudade, hein? Isso é... Saudade. Isso é louco, a gente já veio aqui, né? Graças a Deus, a gente teve a oportunidade... De fazer uma homenagem aqui com o Henrique Juliano, com o irmão dela. A gente viveu muita coisa boa, a gente vive até hoje, né? A Maria está aqui com a gente. Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Que seria o único atriz Se ela me respeita com o dia Mas se ela é feliz Mas se ela é feliz Estão vendo o Gustavo E cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela E promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir E cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela E foi por um triste Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Com vocês A Maria e Maraíza Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Que ela já sabe qual é Que seria o único atriz Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triste Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer Você não vai conhecer O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triste Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Brasil Muitíssimo obrigado por tudo Acima de tudo Muitíssimo obrigado por vocês terem feito o sonho Da Marília Mendonça se tornar realidade O sonho que era da família dela O sonho dos amigos dela Quero mandar um beijo Eduardo Pepato e Catatau Duas pessoas que fizeram parte na trajetória dela E nas nossas também Um beijo pra vocês Obrigado Vocês fizeram a diferença Vocês fizeram a história mais linda do mundo Ser acontecida e ser lida por todos nós juntos Que Deus abençoe e proteja a vida de todos vocês Fiquem com Deus E há Que esse programa Tenha sido assim como o Fausto falou Uma homenagem pra mulher brasileira Porque pra Marília Todos nós aqui Tivemos oportunidade de homenagear ela em vida Dizendo o quanto a gente amava Dizendo o quanto a gente respeitava O quanto a gente acreditava no sonho dela Sorrir junto Chorar junto Né E viver todo esse sonho Que se tornou realidade Junto Junto Muito obrigado por tudo A gente conheceu ela E o entre as mulheres tem amizade pra valer mesmo? Tem Eu falo assim A gente tinha A gente tem, né Que eu falo Ela não passou Mas a gente tinha uma amizade muito verdadeira E muito leve Sabe Falava as mesmas coisas Curtia as mesmas coisas Abria muito uma vida pra outra Sem competição Sem aquele negócio de Era uma ajudando a outra mesmo Era natural E era leve A gente tinha muita leveza na nossa amizade A gente se conheceu Através da De uma música Exatamente A gente se conheceu através de uma música Minha Herança Que é do João Neto Frederico E a gente Foi Ela tinha 16 anos Eu nem lembro quanto tempo Quantos anos eu tinha Mas a gente foi pro spa Eu também não lembro É bom esquecer Mas a gente foi pro spa E pra Dar uma Ajeitada E aí Na época ela foi E a gente fez A nossa primeira música de trabalho Que foi a no dia do seu casamento Foi a nossa primeira composição E foi a nossa música de trabalho Depois viram várias músicas Teve a Cuida Bem Dela Que marcou muito A noite do seu casamento Agora em agosto Ela faz 10 anos Passa rápido Eu vi alguém falando Nossa Mas era diversão Era pra gente A gente falava Era trabalho Mas era mais diversão É muito legal vocês falarem isso Porque Muita gente acha que tem uma Concorrência desgraçada Uma não quer ver a outra Amizade de mulher não é sincera Não, até tentaram Até tentaram no meio Assim Como a gente Graças a Deus Tinha uma amizade muito sólida Mas tentaram Fazer Gerar Algumas situações Só que O amor sempre vence A amizade A amizade verdadeira Que a gente tinha Tanto que no final No final Não Acho que Amarilha é eterna Nossa amizade é eterna Não tem que falar Mas ali naquele processo Que a gente viveu A gente estava muito unida E você falou um negócio Isso pra mim é muito importante Falar dessa união Porque eu vivi A verdade De uma amizade E eu E com mulheres Então hoje A gente lançou O nosso navio Maiara e Marais Em alto mar Que vai ser feito Ano que vem A gente Teve a honra E graças a Deus A gente convidou E elas aceitaram Que a gente chamou A Simone Mendes Pra estar com a gente A Ana Castela Que é uma menina incrível Que também está Mandando em todo sertanejo Esse navio vai ser A força da mulherada A Mari Fernandes Que tem uma representatividade Muito linda Gravou um DVD maravilhoso E é a força do Nordeste Do sertanejo E pra gente Já está sendo A gente vai chamar Várias mulheres E a gente quer Cada vez mais Estar perto Assim Das mulheres E além da amizade Fazendo também O nosso trabalho Acho que unindo tudo isso Porque a gente veio disso Eu já nasci assim Eu já nasci Sabendo o que é Conviver com a mulher forte E quando as mulheres Se unem É incrível Muito legal Ter essa consciência Que é muito raro Nesse mês